Uma das coisas que nós aprendemos nos últimos anos, inclusive, é que não raro um curso, o que você paga, por incrível que pareça, muitas vezes nem pelo conhecimento, porque o conhecimento você pode até adquirir em outros meios, mas muitas vezes você paga pelo tempo. Vou dar um exemplo aqui, eu comecei a estudar radiestesia sozinho, e tanto tempo depois eu fui fazer curso e descobri, porque algumas dúvidas, por exemplo, eu fiquei lá 9, 10 anos em dúvida, eu poderia ter resolvido em 10 minutos com um professor de radiestesia. E essa coisa do tempo é tão doida, que você vê, vamos pegar aqui um exemplo bem simples, eu faço análise de repente de uma pessoa, e aí, sabe, estou lá fazendo, por exemplo, e aí, estamos lá, chega lá que está 6 mil unidade bovi, tem uma interpretação para essa medida, não é só que está abaixo de 6.500, mas está dentro de um campo, tem uma interpretação para o fato. Isso dentro de um curso a gente aprende, você vai fazer uma análise, por exemplo, aí você chegou, por exemplo, aqui, ó, chakra frontal, ele está em desequilíbrio, sabe, tá, mas qual que é o próximo passo de você? Eu acabei de ver que o chakra frontal está em desequilíbrio, qual que é o próximo passo para uma análise dessa? Isso é tudo coisa que a gente aprende em curso, e aprende com a experiência de um bom instrutor, de um bom professor, e que, às vezes, a gente pode demorar muito tempo para entender esse passo a passo, entender o que fazer, entender qual o tipo de problema que pode ser, o que pode causar. Então, o que eu falo, quando a gente está dentro de um processo de aprendizado, você também está pagando para receber essa experiência da pessoa, muito mais rápido do que você ficar tentando recriar essa experiência, tá? Eu já perdi muito tempo na vida fazendo isso, não só em radiestesia, ok? Em outras coisas também, eu ficava uma época tentando localizar pontos de energia no organismo, porque eu tinha uma determinada ideia baseada no fluxo de energia e tudo mais, e aí eu fiquei não sei quanto tempo lá, detectando pontos de energia no organismo. E quando eu fui fazer acupuntura, eu vi a besteira, a perda de tempo imensa, né? Porque o pessoal já mapeou isso faz muito tempo, ok? E é claro, existem outros pontos além desses pontos categorizados, claro que existem, mas, pô, tá aí, já tem toda uma estrutura, sabe? Então, para que reinventar a roda? Não faz sentido. Então, um curso, muitas vezes, seja um curso particular, um curso presencial, um curso à distância, você está pagando pelo tempo de estudo. Você reduz 10 anos, às vezes, de estudo a um ano.